Esse é o Jefinho. O sonho desse cara é ser cantor de pagode. Sol e sol! Lua, lua! É, só que... Eu não entendi o que você tá querendo ser no ar, não. E essa eu vou deixar por conta de vocês mesmo. Quem, quando, onde? Amanhã, depois de Terra e Paixão, Os Suburbanos, na sessão Cinema 2024. Eu não entendi o que você tá querendo ser no ar.